Apoio Valioso O Ocidente pensa, que existência inútil, vamos lá, tenha um emprego, trabalhe. Quando está apanhado na forma, falta-lhe completamente um entendimento, pois tudo o que vê são formas inúteis, para-lhe sentadas. Eles são parasitas na sociedade, se permitem ser alimentados pelos outros e lhes trazem a comida. Deviam estar a trabalhar pela sobrevivência, tal como eu. É quando a mente, que não sabe nada para além da forma, olha para a forma e não entende nada. O belo é que na Índia reconhecem sempre isso, porque eles ainda não perderam completamente o contato. De fato, eles podem ter ido demasiadamente longe na direção oposta, pois perderam o interesse na forma e dirigiram-se só para o ser. Atualmente, a Índia tem vindo a ficar ocidentalizada, e quanto mais ler sobre esse país, verifica que eles já estão na era do computador e etc. Está tudo bem também. A questão está aonde encontrar um equilíbrio. Eu me perdi completamente, tal como a maioria, na forma, e então aconteceu uma mudança. Me afastei na direção oposta do alinhamento e equilíbrio, voltando a perder-me outra vez completamente. Mas não na forma. É claro que não podemos perder-nos na não forma. É apenas uma forma de colocar isso, pois a não forma é essencialmente quem você é. E contudo, numa perspectiva mais inferior, pareceu como se eu tivesse perdido a cabeça. Eu era alguém que tinha uma carreira promissora e que passou a sentar-se nos bancos de jardim, não fazendo nada mais. Apenas sendo e saboreando continuamente o sentimento de ser. A beleza, a doçura de estar vivo, a alegria de apenas ser, olhando o mundo e vendo-o refletido em todas as formas de vida, que, por sua vez, refletem a alegria do ser. As árvores, os pássaros e mesmo os humanos atarefados, correndo como loucos. Mas eu sabia que dentro deles estava também o mesmo ser. Da perspectiva externa, a habilidade de gerir as formas, de manipular o mundo da forma, desapareceu por algum tempo, tendo gradualmente se reestabelecido. A partir daqui, passei a estar apto, a fazer e a ser ao mesmo tempo. Esse não é o destino de cada um de vocês. O mudar completamente para o ser e ficar incapaz de movimentar-se no mundo da forma que o rodeia. Acontece ocasionalmente, mas não para a maioria. As pessoas que tiveram uma mudança traumática, de um nível para outro, como eu, parecem, por algum tempo, terem enlouquecido. Aqui cito o sutra lindíssimo de Buda. Foi, foi, foi para a costa mais longínqua. Afastou-se e chum, encontrou-se. Parece que é o nosso destino aqui. Enquanto forma, balancear, equilibrar com a não forma, por isso estamos aqui. A maioria de vocês está na transição para um novo estado de consciência. Qual é o novo estado de consciência que está a emergir? É o estado que está equilibrado entre as duas dimensões, o manifestado e o não manifestado. Este é o equilíbrio num ser humano. Esta transformação é tão radical que alguns humanos vivem dessa maneira, tornando-se numa obra de arte, transparente para a não forma, o divino. Isto irá mudar o mundo inteiro. Aquilo que experiência como o mundo, construído pela mente, mudará completamente. Não necessitamos de especular como o mundo irá ficar quando o número suficiente de humanos estiver na nova consciência. Não é importante por agora. O que é importante é que cada um de nós entre nesse novo estado de consciência. Em consequência disso, não sabemos o que fará a sua história. Como irá mudar a história que se desenrola no tempo. O que irá fazer no seu mundo exterior. Como é que isso irá afetar o modo de vida que leva. Não pode predizer e nem precisa. Irá tornar-se um grande artista? Ganhará o Wimbledon? Mantenha em mente que grandes artistas e jogadores de tênis não são mestres iluminados. Aqueles têm acesso ao que é maior do que a mente humana na pequena área da sua atividade. A maioria mesmo que tenham atingido a maestria serão tão loucos como todos os outros. Talvez ainda mais loucos. Por vezes a entidade construída pela mente entra, olha para o que eles fizeram e diz Eu fiz isto, fui eu. A grande ilusão. É claro que se sentirá muito especial. O ego identifica-se com o que for que veio do estado de não-ego. Começando a bajulá-lo, a se dizendo que é o maior. Ele projeta a imagem da especialidade em você. Ah, a grande estrela pop. Ou o que for. E algumas dessas estrelas tiveram nas suas composições um vislumbre da vida, da frescura. Algo está lá de fato. A personalidade. A pessoa volta do ato de criação ou da atuação e retorna ao antigo eu. O que por vezes traz uma carga muito pesada. A habilidade veio do reino da não-personalidade e ficou integrada na pessoa. Ela não entende que a inspiração não é do eu dela, mas sim do ser. Achando-se assim muito especial. Por isso, gera-se um enorme conflito entre o poder que vem da não-forma e a própria pessoa que é limitada. Não interpreta corretamente e reclama para ela a especialidade. A magia que vem do reino da não-forma para a sua vida é quando olha para a nossa civilização e parece que desapareceu completamente. Porque ela é quase totalmente não-sagrada. É profana. É uma lúgibre e pesada estrutura que os humanos criaram. Quando olha para a corrente principal da civilização, sem palavras. Quando viaja para qualquer parte do mundo, observa que os humanos parecem estar cansados e aborrecidos. Há um tédio que carregam, fruto da civilização que aparenta estar a triturá-los. Mais um dia de atividade monótona, de vã corrida para um lado e para o outro. Os que estão a correr atarefados sabem no seu íntimo que ela é inútil. Para quê? Se perguntarem aos executivos das grandes empresas, por que é que estão a correr para todo lado como loucos, eles não conseguirão lhe dar uma resposta. Exceto, bem, nós estamos a expandir, a organização está a crescer. Estamos a engolir outras organizações e é a nossa razão para existirmos. Crescer, ficar maiores, acumular mais e por isso que blá, 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 blá. Esta explicação é totalmente sem significado. Razão pela qual a nossa civilização está a entrar em colapso. Uma delas é que os humanos, que ainda estão a sustentá-la, não conseguem carregar o peso da estrutura que criaram. O complicado mundo global que criaram, de absurda complexidade gerada só pela complexidade em si, é pesado demais para o carregarem. Já não conseguem carregar a sua criação. Isso é só um reflexo do seu estado de consciência, no qual não há nenhum intervalo na corrente de formas, umas atrás das outras, de pensamentos, um atrás dos outros. A voz na cabeça, que nunca para de falar, tornou-se a civilização, que é obcecada pela forma e pelas coisas. E, portanto, nada sabe do que é a mais importante dimensão da existência humana. O sagrado, a serenidade, a não-forma, o divino. Tudo isso se tornou sem significado na nossa civilização. Todavia, muitos humanos estão a ficar cientes do que se passa. Há muita investigação para algo mais, e esse número de humanos está a crescer a cada dia que passa. E isto é a beleza dessa situação. Cada um de nós aqui é parte dessa transformação da consciência que está a acontecer no planeta. Não vai acontecer. Está a acontecer. Se ainda não estivesse a acontecer, não poderiam estar aqui sentados. Seria intolerável sentar aqui. Todavia, deve haver ainda em alguns de vocês algo da velha consciência que não quer estar aqui. Pode, ocasionalmente, sentir essa resistência emergindo. Alguns nem entendem o que está a ser dito, ouvindo só o som das palavras. Não conseguem ir até onde as palavras apontam. Estão presos à forma, ao som, colados ao pensamento e perguntam. Serenidade, pode me explicar o que isso significa, exatamente? Esse é um bom exemplo, onde a palavra é apenas um apontador. E você deve saltar para fora da palavra. A palavra serenidade aponta para a serenidade. Serenidade não é algo para ser acreditado. A serenidade está, é claro, já em si. Não é algo que necessitemos de criar, de trazer à superfície para agir corretamente e, eventualmente, ficarmos serenos ou seguir uma determinada receita. Se fizer A, B, C e D, finalmente ficará sereno. É muito sedutor. Contudo, deu algo a si próprio antes de ficar sereno. O que significa, antes de ser você próprio ou de se encontrar a si próprio. É o problema com toda mensagem e cada mensagem espiritual. Não que eu condene qualquer método, mas o perigo com qualquer método é que ele vos dá um tempo. Ok, vai chegar lá e encontrar-se. Por que não se encontra aqui e agora? Por que criar algo entre você e você? Assim, a serenidade está, já, neste momento, plenamente em si. A serenidade, a partir da qual os pensamentos surgem, qualquer pensamento vem e depois volta outra vez. Sente percepções? Aproxime-se um pouco mais delas. Nascemos uma e outra vez, mas não que seja algo em que eu acredito, e sim algo que é verdadeiro. E, para isso, só tem de olhar hoje. Como reencarna hoje? Como é que isso acontece? Como encarno hoje, ou isso acontece uma vez na vida? Conhece aquele autocolante de automóvel que diz nascidos uma vez cristãos, nascidos outra vez cristãos? Os budistas têm outro a dizer nascido outra vez, e outra vez, e outra vez. Como pode reencarnar hoje e quantas vezes os faz? Sempre que se perde num pensamento, ou numa emoção, ou em algo do mundo exterior, que, é claro, também experiência através do pensamento e da emoção. Digamos que é mais quando está numa situação que o faz ficar aflito. O que se passa aqui? O que está a acontecer? Perdendo-se no padrão reativo e na interpretação mental. Isso é horrível, temos que fazer algo. Ou qualquer coisa do gênero. Aqui identificou-se com a forma. Cada pensamento que veio à sua mente o arrastou completamente. Há uma sensação de eu, inconsciente, obviamente. Quero dizer com isso que se identificou. O seu eu misturou-se com a forma do pensamento ou da emoção. Estar, assim, completamente encarnado na forma que surge na sua vida. É desse modo que os humanos percorrem as suas vidas sem saber, sem estar conscientes de que encarnam muitas vezes, pois perdem-se continuamente nas formas. reagem às formas que os rodeiam. Estão integralmente na reação. Não há consciência no plano de fundo. Um observador dizendo, ok, isto é o que se está a passar. Não há espaço, apenas forma. Não há serenidade, apenas ruído. Isso significa estar a reencarnar compulsivamente todos os dias, muitas vezes. Mesmo quando se senta sozinho à noite, no seu quarto, e começa a gemer baixinho. Se falasse alto, a voz na sua cabeça com a qual se identifica, seria vista pelos outros como louca. Está sempre a reencarnar em novos pensamentos forma. Por isso, o budismo, quando diz reencarnar até despertar, quer dizer não se perder na forma uma e outra vez. Não quer dizer que rejeite todas as formas. Algumas tradições vão um pouco mais longe para descobrir a dimensão da não forma. Aconselham para não se olhar mesmo para nada belo, porque não permanecerá aqui por muito tempo. Já se está a dissolver. Não olhe para uma flor e certamente para uma mulher bonita. É que não devem olhar. E ficam cabisbaixos, tipo zumbis, mas a espreitar. Porque assim pede-se na atração e terá de reencarnar muitas vezes. Alguns monges não podem entregar algo a uma mulher. Só o fazem colocando objeto numa mesa para ela o apanhar. Caso contrário, estariam a ter um contato com ela. A ideia que está por detrás disso é boa tendo como objetivo não se perder na forma. Todavia, rejeitar o mundo da forma é talvez perder outra vez referências no sentido oposto. Toda beleza é pó. Tudo para o qual eu olho já se está a dissolver. A flor que hoje está linda amanhã desaparecerá. Em algumas tradições o mundo inteiro da forma é integralmente rejeitado. Ocasionalmente aparenta resultar contudo na maioria das vezes não funciona. Aqui e ali algumas pessoas despertam nessas tradições. Todavia, penso que não tem nada a ver com as tradições. aconteceria mesmo se estivessem sentadas no seu escritório porque estavam preparadas. Chegou o momento para elas. É sempre problemático considerar se isso se torna ou não num processo natural de desidentificação. Se você é forçado a ver essa realidade numa estrutura artificial recriada, pode resultar se houver um ser humano que possa incorporar as duas dimensões o estado desperto e a ação. Em muitos casos não há a tradição apenas a condição. Habitualmente isso não nos levará lá. Não rejeitar a forma trabalho com a forma para ver que há algo escondido que é uno com a essência que eu sou. não é algo sobre o que pensar. Ouça os pássaros onde quer que esteja e com tudo que possa estar em serenidade para que se sinta a si próprio como espaço quieto no qual esse objeto ou esse ser é percebido. Irá sentir que essa essência que sente ser você próprio está também lá nesse ser. mesmo em objetos inanimados a mesa tem ser tem presença. Alguns indivíduos tendem a ingerir ácido para ficarem cientes na primeira vez de que a mesa também está viva mas não é o que recomendo aqui só tem de estar presente com um objeto verdadeiramente alerta e quieto e depois olhar. No momento em que a mesa está sob a ilusão de que sabe o que é realmente não sabe ela é totalmente desconhecida e misteriosa só porque ele pôs um rótulo não significa que sabe apenas teve um pensamento na sua cabeça ou um som saiu da sua boca dizendo o que é por isso não consegue ir mais fundo porque fica correntado ao rótulo colocou o rótulo e ficou também colado a ele isto é a mesa ok o que há a seguir assim não poderá ir mais fundo seja no que for apenas cola uma etiqueta atrás da outra quando só toca a superfície das coisas a mente acha que terminou e o despacha para outra tarefa esta contínua busca pelo passo seguinte porque não consegue estar apenas com uma coisa na profundidade que é patente em tudo impede que o objeto se revele a si esta é a ruína da nossa civilização o estar continuamente a procurar o que se segue já vê isso nas crianças pequenas atualmente estão sempre em busca de novos estímulos não conseguindo estar quietas por um momento elas estão viciadas pela coisa seguinte um novo estímulo mental porque vivem numa civilização que está totalmente na superfície das coisas falta a oportunidade falta a profundidade agora vocês poderão trazer profundidade mesmo as suas percepções a percepção está muito mais próxima da não forma ou do ser do que o pensamento porque este é muito mais amorfo é abstrato para muitas pessoas ao tornarem-se presentes oh estou perdido perdido em problemas questões do mundo e acordam mas onde está o problema agora a primeira coisa que notam mal entram nesse estado são as percepções do ambiente que as rodeia não estavam atentas a tudo isso antes pois a concentração estava só direcionada para o pensamento subitamente olham para o solo para a mão para a mesa para a luz e ao olharem está a serenidade de fato por estranho que pareça não conseguem olhar para nada sem ser com serenidade porque mesmo as pessoas que rotulam os objetos compulsivamente que afinal somos todos há sempre um momento estamos a falar apenas no sentido da visão porém é o mesmo para todas as percepções há um primeiro momento ao olharmos para algo a árvore a flor a mesa qualquer coisa num segundo mais ou menos no qual há serenidade e só depois é que a mente interpreta ou rotula se se conseguir apanhar a si próprio neste primeiro olhar repara que há um breve momento de não etiquetagem de outro modo nem sequer veria o objeto depois há um retrocesso isto é a percepção perde imediatamente a sua cuidade e a lacridade uma vez que a etiqueta mental substitui a vivacidade que há lá pum está morta olha para o objeto ou ouve um pássaro onde há um momento de audição pura alguns segundos depois a mente diz por exemplo deve ser um melro ou não me consigo lembrar do nome desse pássaro e lá se foi se conseguir reparar nesse momento de pureza quando algo de novo entra na sua consciência seja pela visão audição tato olfato ou paladar mesmo este último sentido pouco desenvolvido no humano contemporâneo esteja presente e fique ciente desse primeiro momento onde não há etiquetagem há uma serenidade e um alerta se se tornar consciente disso verificará que irá ficar aí muito mais tempo pois não precisa de etiquetar automaticamente a quietude que é o plano de fundo para a percepção torna-se mais vasta ela é sempre ampla só que você não sabe é outra forma de expandir a serenidade em si digamos assim todas as palavras na serenidade são uma forma de dizer então você precisa ser particularmente forte quando você está na presença de várias pessoas que são dominadas pela mente como a maioria dos humanos ainda é precisa ser particularmente forte quando você está com alguém que está mentalmente perturbado temos uma pergunta aqui hoje como faço para ficar presente com os meus familiares quando estamos todos juntos isso acontece na hora do jantar eu posso estar presente comigo mesmo e presente com um membro da família mas quando há três deles juntos ou dois deles juntos minha presença sai pela janela e eu sou pego no drama do que está acontecendo então no que como você perde a presença você é atraído e eu sou atraído também tenho uma filha com necessidades especiais a mais nova e ela requer minha atenção meu marido requer minha atenção e eu tenho mais uma filha adolescente e ela geralmente não quer minha atenção mas há uma dilâmica lá então meu marido e minha filha adolescente estão fazendo isso e eu querendo protegê-la e depois cuidado mais novo e suas necessidades eu basicamente só quero fugir e não voltar para casa bem isso também é uma boa prática você tem que estar ciente de como você é capaz de não perder quando você dá atenção como você deve dar a atenção é claro é maravilhoso dar atenção ao seu filho ou a outro ser humano mas não se perder em dar atenção para que você esteja conectado com a fonte da atenção que está dentro de você sem perder essa conexão com uma fonte então a sua atenção pode fluir então você pode dizer algo ao seu filho dizer algo ao outro sem se perder nesse movimento novamente a consciência do corpo interior pode ser a âncora para permanecer presente está enraizado no ser então você vai poder dar atenção e pode sentir a conexão com o ser você não está perdido e no reino mental eles podem ser apenas algo se há apenas uma pessoa que fica conectada geralmente afeta todo o campo de energia na sala da mesma forma que uma pessoa profundamente inconsciente também afeta todo o campo de energia na sala e se houver uma pessoa inconsciente lá por exemplo uma pessoa profundamente negativa isso pode não ser o caso na sua família então teria que haver a sua presença e ela teria que ser bastante intensa para neutralizar isso não é um combate você não luta contra a escuridão apenas a luz precisa ser mais forte você aumenta o interruptor mais escuro mas você tem que aumentá-lo de qualquer maneira até certo ponto como você disse com as pessoas em casa também há o fator adicional de que as pessoas com quem você fala muito sobre o passado às vezes é difícil ficar presente com elas do que com as pessoas com quem você não compartilha coisas pessoas conhecidas como amigos mas membros da família que remontam há muito tempo é um desafio adorável também então pratique quando estiver apenas com um ou dois então você verá que há um poder de presença suficiente em você para que você possa manter a presença mesmo quando há mais pessoas e agora é necessário que você tenha vigilância de sua própria energia sua própria consciência sem a vigilância que poderíamos chamar atenção para como um mestre zen explica que a essência do zen é apenas isso o dedo levantado o que significa que foi sua explicação para o zen é que tudo que é legal é atenção que significa presença alerta vigilância por isso precisa ser particularmente forte quando você está na presença de várias pessoas que são dominadas pela mente como a maioria dos humanos ainda é precisa ser particularmente forte quando você está com alguém mentalmente perturbado ter uma vigilância intensa uma presença intensa você precisa ser particularmente forte quando você tem uma condição física e uma chamada doença grave então essa pode ser a força motivadora da intensa presença da vigilância você pode ver o quanto mais útil o dedo levantado é do que explicações conceituais você não pode explicar o que é presença ou o que é vigilância para a mente porque isso imediatamente leva você além da mente e às vezes as pessoas perguntam se eu tinha alguém depois de um retiro de uma semana alguns anos atrás que perguntou você você pode nos dar apenas uma palavra não você pode explicar o conceito de presença eu só quero ouvir novamente o que realmente é eu não entendi direito a semana inteira foi a prática da presença mas a mentalidade dele não entendeu é claro que não entendeu porque ele esperava entender conceitualmente e ele pensou que se eu explicasse um pouco mais ele realmente se retornaria presente eu já falei demais essa presença é apenas atenção atenção é uma inteligência não conceitual é a consciência mais ampla essa atenção basicamente significa que há pouco ou nenhum pensamento é apenas consciência apenas a luz então você ilumina as pessoas e quando você pode falar e a luz ainda está lá e você fala a presença está lá na palavra enquanto estou falando com você agora a presença está lá mas as palavras também estão lá elas saem da presença e se houver uma criança aqui que diz papai papai ele acabou de tirar meu brinquedo diga a ele para não fazer isso ou o que quer que eles digam você pode ser você pode olhar para ele naquela presença adorável em que também há compaixão e benevolência bem tudo faz parte disso que é você olhe para criança e diga tudo bem só não falhe agora diga o que vier a você sem se perder nisso no drama o drama diário o drama da existência diária o nervosismo disso então esse é o seu trabalho o seu único trabalho se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você é fácil basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto com esse gesto simples você estará oferecendo um apoio valioso